Os portatas que mais se vendem em Portugal têm ecrã normalmente na casa das 15 polegadas e um preço entre os 400 e os 700 euros. Este valor significa que o desempenho não é muito elevado. No entanto, são máquinas que servem perfeitamente para as tarefas mais comuns do dia-a-dia, como agenda pessoal, navegação na net, processamento de texto, folhas de cálculo. Todo este tipo de tarefas podem ser realizados com eficiência numa máquina deste tipo. Ainda assim, deve ter em consideração alguns aspectos, como preferência um processador de última geração, embora não o grande desempenho que o preço não permite, como um Core i3, por exemplo, um bom ecrã que evite os reflexos, que fazem um grande cansaço visual, uma qualidade de construção aceitável e, atenção à conectividade, deve ter portas USB 3.0 para permitir a ligação a disques riscos externos rápidos. Mas, como disse, o desempenho aqui não é o ponto mais forte. Para isso, há um outro tipo de máquinas. Se tem mais alguns euros para investir e não quer fazer concessões em termos de desempenho, deve investir numa máquina que é um substituto de PC de secretária. Estas máquinas de maior dimensão têm este ecrã grande, mas, por ser grande, não quer dizer que tenha grande qualidade. Deve ter atenção à resolução, deve procurar uma resolução elevada e ter também alguma atenção ao processador desta máquina, que deve ter, de preferência, 4 núcleos. Estas são máquinas portáteis, que trazem também um som de melhor qualidade. Temos mais espaço para ter, realmente, colunas integradas. E temos também um processador gráfico dedicado, que permite, realmente, que possamos jogar nas melhores reduções e com toda a velocidade. Estas máquinas têm também muita memória disponível. Normalmente, começa nos 6 GB. Claro que há coisas que não são muito boas. Temos, realmente, um chassi que é bastante pesado. Temos máquinas que são, habitualmente, mais caras. E temos, também, uma autonomia que não é, particularmente, generosa. Claro que, para resolver todos estes problemas, e para quem precisa de mobilidade, há resposta. Pedro, esta máquina situa-se no extremo oposto das máquinas que acabaste de mostrar. Tem um desempenho assinalável, para tarefas de produtividade, portanto, para tarefas típicas do escritório, tarefas de comerciais, mas tem um peso e uma dimensão muito reduzidas. Estamos a falar de máquinas com cerca de 1 a 2 kg de peso e uma dimensão até inferior, em muitos casos, a 1 cm de espessura. São máquinas ideais para acompanhar o utilizador para todo o lado. Portanto, se procura um portátil onde a mobilidade é a característica que é mais importante, deve, de facto, comprar um ultrabook. Aqui deve considerar a qualidade de construção, já que a mobilidade significa que também vamos a máquina para todo o lado, portanto, deve ser uma máquina sólida, bem construída. Deve ter um número de portas indispensável, para, por exemplo, ligar o seu computador à rede da empresa e, é claro, uma autonomia no mínimo de 6 a 8 horas para trabalhar muito tempo longe da corrente. Estas máquinas normalmente não incluem pressão do gráfico dedicado, o que significa que não são uma boa opção para jogadores. E agora, com a chegada do Windows 8, até já temos ultrabooks com ecrãs táticos. E aí